Meu nome é Alexander Landau, sou um fotógrafo de alimentos e a gente pretende abordar esse tema no seu mais amplo espectro, fazendo fotos, desenhando luzes, convidando chefes de cozinha, profissionais do ramo, vamos fazer muitas fotos. Bem pessoal, hoje a gente escolheu um peixe in natura, misturado com os temperos, um pouquinho de sal grosso, enfim, eu escolhi duas placas de vidro, eu coloquei o peixe sobre uma placa de vidro, botei esse aneto, que é uma ervinha, e por trás dessa placa de vidro, eu coloquei uma outra placa, uma distância mais ou menos de um palmo, e nessa segunda placa, eu coloquei umas rodelas de limão, coloquei novamente a erva e dei uma umidificada. Colocamos uma luz de cinema por trás dessa segunda placa de vidro, para dar esse brilho do vegetal e do limão ali por baixo. Colocamos uma outra luz de cinema, uma outra luz contínua, jogando um pouquinho aqui nessa área do peixe. E eu tenho um flash com um haze vindo por trás, a gente consegue perceber um highlight. e eu tenho uma outra luz de cinema também, uma luz contínua, ela se projeta nesse rebatedor metalizado e dá esse contorno aqui que eu achei bem interessante. E coloquei um segundo rebatedor para trazer um pouquinho daquela luz do haze aqui pela direita. Então a gente tem um haze pela esquerda, pelo lado de trás, uma luz por baixo do vidro, iluminando toda essa área verde, inclusive o limão, uma outra luz aqui na região dessa barbatana. Então tenho um flash, uma luz por baixo, duas, uma aqui, três, e uma quarta luz iluminando essa cabeça aqui. Esse resultado me agradou bastante e com certeza vai para o portfólio.